Vocês fizeram a igreja aí? Foi. Olha, rapaz. Ar-condicionado. É lindo, tá bom, Deus. Assembleia de Deus, ó. Olha aí, rapaz. A igreja ficou bonita, macho. Viu aí o luxo aí, rapaz? Olha aí. Bonita, hein? Caramba, ó. Que lindo, cara. Ficou bonita a igreja, cara. Que gracinha. Com ar-condicionado e tudo, hein? Tudo? É. Olha. Essa aí. A chave já tem direito de ver, hein? Olha aí. Cordeirinho, conjunto cordeirinho. Cordeirinho de Cristo. Nossa, eu tenho que ver os elementos celestiais. Ó, ficou bonita a igreja, cara. Com ar-condicionado e tudo, hein? Que beleza. É, ficou bonita. É, ficou bonita aqui, cara. Sim, mesmo. É. Aí eu tinha jeito de tudo, aí aconteceu no final de semana, se você sair bem, aí eu sei dar uma... É, ficou bonita aqui, cara. Ficou bonita. Ficou bonita aqui, cara. Ficou bonita. Ficou legal, viu? Parabéns, viu? Olha aí o ventilador, o ar-condicionado bom, né? Ó, já o efeito dele, ó. É, já começa a reservar. É. Parabéns, viu? Beleza. Bonita. Trânsito, bonita! Aí, aí. Legal, viu? Parabéns, cara. Parabéns. Aí, ó, a conversa já... A conversa em triar é o clima, né? Com certeza, já mudou, já. E muito... E rápido. Vamos, beleza, parabéns viu, parabéns aí pela igreja, vamos lá, parabéns pela igreja, ficou muito legal Beleza, Assembleia de Deus Beleza, beleza, muito bom Vai passar a igreja bem do interior, né Linsa? Oxe, oxe, parabéns